Oi, gente! Eu queria tanto conversar com vocês, mas vamos começar do jeito certo. Oi, gente! Cá estou eu com mais um vídeo pra este canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Leina Oliveira. Neste canal, compartilho vlogs com a minha família. Sou mãe de quatro crianças incríveis e também sento aqui pra conversar com vocês, que é o que eu vou fazer neste vídeo agora. Eu tô... Eu não fiz nada no cabelo, eu só passei uma aguinha e soltei aqui. Vou contar pra vocês o que tá acontecendo com o meu cabelo. Mas, enfim, eu vou fazer esse vídeo, eu vou tentar fazer ele sem edição, pra parecer mesmo um bate-papo, parecer que vocês estão sentadas aqui conversando comigo. E eu não passei maquiagem nem nada. Na verdade, esse é o objetivo do vídeo. Daqui a pouco meu esposo tá chegando. E aí eu quero dar uma melhorada nesse rosto aqui pra poder recebê-lo. Eu sempre procuro, por mais perrengue que eu passo, eu compartilho com ele, com as coisas que dá errado e tal, mas eu gosto que quando ele chega em casa, eu esteja bem. Por mais que tenha dado tudo errado, que eu esteja bem pra receber ele. A forma como você recebe o seu esposo em casa vai ditar como que vai continuar o dia de vocês. No meu caso, à noite, né? Meu esposo, ele trabalha no período da noite. E, como eu já falei pra vocês, tem sido bem difícil pra mim. Bem difícil mesmo, porque eu tô numa fase que eu vou contar pra vocês várias coisas que estão acontecendo comigo, né? Esse serviço que ele tá trabalhando foi fruto de oração. Então, eu sou muito, muito grata, gente. Não quero parecer ingrata. Sempre que eu apresento a Deus uma oração sobre o que eu tô querendo, né? Eu não sei se vai ser o que Deus quer, porque a vontade de Deus, ela sempre prevalece. Eu sempre agradeço a Deus pelo serviço do meu esposo. Mas, hoje, né? Atualmente, a gente tá tentando pensar em novos rumos, porque tem sido um pouco difícil tudo, principalmente meu tempo de qualidade com o meu esposo. Vou explicar pra vocês como que acontece. O meu esposo, ele não trabalha no período da manhã. Só que a manhã, ela passa muito rápido. Eu não sei a manhã de vocês. A minha manhã, ela passa muito, muito rápido mesmo. Então, eu mal consigo... Claro que eu consigo fazer algumas coisas. Se eu preciso fazer uma consulta, se eu preciso fazer alguma coisa na rua, em horário comercial, correr, eu consigo ir, né? Mas, em geral, a manhã passa muito rápido. E eu acabo não tendo tanto tempo de qualidade com o Jefferson pra ajudar ele a dormir um pouquinho mais. Aí, ele chega à noite. Muitas vezes, a gente pega junto pra limpar a casa com aquilo que eu não consegui fazer. A gente faz junto, né? Antes que muitas falam... Ai, sou preguiçosa, você não dá conta. Gente, eu posto no canal, eu cuido das crianças, eu faço a comida, eu dou mamar. Aí, a Yasmin tá mamando muito. Então, meu esposo, ele é muito parceiro. Ele chega e tem muita coisa que fica pra nós dois. Então, agora, a hora que as crianças dormem, é a hora que eu consigo realmente fazer. Porque, muitas vezes, eu tô tentando arrumar a casa. Aí, a Yasmin tá chorando, o Ethan começa a chorar. Aí, eu tenho que trocar a fralda do Ethan, que ele usa a fralda. Enfim, né? Eu vejo que tem muito julgamento, sabe? E eu andei bloqueando algumas pessoas. Porque, quando você faz alguma coisa e fala assim, nossa, disso não tem como a pessoa reclamar disso. E aí, vão lá e reclamam. Então, eu percebi que, na verdade, a maldade tá no coração de quem comenta. Então, quando estão me mandando mensagem ou comentando com maldade, eu já não tô tolerando, não. Agora, quando é uma crítica construtiva, quando é algo que eu falo assim, ó, poxa vida, né? É, é de se pensar. Mas, a maioria das vezes, quando eu chego a ocultar, a restringir, bloquear, é por conta que a pessoa realmente passou dos limites. Mas, voltando, o meu esposo, ele tá trabalhando no período da tarde e da noite. Então, ele janta no serviço. Ele ganha janta lá. É uma janta muito boa. Então, essa é uma vantagem também desse serviço. Só que, eu tenho um problema sério. Olha, problema sério, né, Elayne? Não, gente, não é sério, não. Ai, nossa, às vezes a gente tem costume de exagerar nas palavras, né? Eu tô... Eu sou uma pessoa, gente, que eu, de manhã, eu sou muito ativa. Então, eu acordo super animada, faço café, toda feliz, sabe? Eu sou aquela pessoa que acorda feliz de manhã. Então, eu sou uma pessoa agradável pela manhã. Depois do almoço, me dá uma moleza, uma preguiça. E aí, eu descanso um pouco. Então, eu aproveito sempre pra dar uma descansada depois do almoço, porque meu corpo dá uma... parece que pede arrego, sabe? E chega de noite, a minha energia volta, porque preciso que volte também. A noite é a parte mais difícil, porque eu queria que o Jefferson estivesse aqui, sabe? Porque quatro crianças pra dar banho, mamar pra Yasmin, comida pras crianças. Gente, a minha noite é assim, é segura nas mãos de Deus e vai, né? Tem dia que dá super certo, que aí eu tô assim, meu Deus, eu sou maravilhosa mesmo. Olha, parabéns, Elaine, mas tem dia que eu falo assim, meu Deus, o que será de mim? Tem dia que dá vontade de sentar e chorar, mas até pra isso, hoje em dia, a mãe é luxo. Você falar que sentar pra chorar, porque se você sentar pra chorar, quem é que vai cuidar dos seus filhos, né? Então, eu sinto muito a falta do Jefferson à noite, gente. E aí, eu comecei a conversar com ele e falei, Ai, amor, queria tanto que você mudasse de serviço, sabe? Só que a maioria dos serviços que a pessoa não tem ensino superior é ou ganha pouco ou os horários, assim, são horários inflexíveis. Então, queria muito que fosse um serviço que também não trabalhasse no final de semana e tal. Então, assim, aí vem a primeira coisa que eu ia falar pra vocês. O quanto foi, assim, o Jefferson, né? O quanto ele se arrependeu de não ter terminado nenhuma faculdade, né? Então, ele começava a faculdade, ele não concluía. Então, ele começou várias faculdades e não terminou nenhuma. E hoje, a gente sente falta disso, sabe? Pra poder jogar no mercado de trabalho e melhorar o rendimento da família. Então, é uma coisa que ele se arrepende muito, gente. Muito mesmo. Então, assim, se você tá aí pensando em desistir, ou seu marido não desiste pela metade. Agora, ele tá fazendo uma faculdade que falta pouco pra ele terminar. Ele faz faculdade de matemática pra ser professor de matemática. Ou trabalhar em algum serviço que exija, né? Alguém que seja formado em matemática. Mas, assim, o objetivo também é ser professor. E ele tá focado, sabe? Em terminar essa faculdade. Não falta muito. Então, esse é um dos nossos planos a longo prazo. A gente pensa num serviço, mas que pra ser um serviço bom, ele tem que concluir a faculdade. E jogar ali no PSS. E bom que matemática consegue aula com mais facilidade. Por conta de que é uma disciplina que quase ninguém gosta. Então, não tem muita gente formada quanto tem em outras disciplinas, né? A minha disciplina, por exemplo, biologia e ciências é bem concorrido, sabe? Vocês sabem que eu fiz a prova lá. Fui convocada quatro vezes pra dar aula aqui. Mas eu estou focada agora, neste momento, em cuidar das minhas crianças que estão pequenas. Eu amo dar aula. Amo ensinar. E agora, por enquanto, resolvi ser... Não ser professora lá fora. Cuidar, né? A ensinar, aprender. Também com os meus filhos em casa, né? Então, é... Por isso que eu não assumi as aulas que apareceram pra mim. Sem falar que o PSS também, gente, é uma vida sofrida. Por que que o meu nariz tá tão vermelho? O PSS é uma vida sofrida. Porque o pessoal concorçado, eles pegam as melhores aulas. E deixa pra nós as piores. É tipo assim, os horários bem flexíveis. Que você tem que ir lá, dar uma aula na segunda, voltar pra dar duas na quarta. É basicamente isso. Mas, voltando, eu quero falar pra vocês. Eu tô passando por um problema com aquela fase que toda grávida passa. E aí, gente? Já tá dando uma melhorada? O Jefferson já vai gostar do que ele tá vendo aqui? É... Toda grávida passa, gente. Mas, às vezes, eu tinha esquecido, sabe? Tinha esquecido. Ou, essa vez, assim, tá bem puxado. Tô tomando vitamina. Tô cuidando do meu cabelo. Tô fazendo tudo bonitinho. Mas, olha isso daqui, gente. Tem um buraco aqui. Gente, olha isso aqui. Eu não tô conseguindo colocar meu cabelo pra cima. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Olha. Vocês tão vendo? Ó, quando eu coloco o cabelo pra cima. Vocês tão vendo? Eu tô... A Yasmin. A Yasmin tem essas entradas aqui, gente. Olha. Se eu fizer isso aqui, ó. Aí, vocês veem a Yasmin todinha. Olha isso aqui. Olha o tamanho. Eu nem lembrava que eu tinha essas entradas. Eu vou ter que pedir pra Dani, na Nanonline, mandar aquele nanoxidil pra mim. Pra eu passar. Acabou. Não tenho. Olha a situação que eu tô. Dani, se você já estiver assistindo esse vídeo, manda produto aí. Porque olha a minha situação. Eu não tô conseguindo deixar o cabelo assim. Porque me incomoda. Mexe muito com a minha autoestima, sabe? Nossa. Olha aqui. Então, eu tô fazendo isso aqui com o cabelo. Eu acho que no aniversário, vocês viram, né? Eu reparti no meio. Não gosto muito de repartir no meio. Acho que eu fico com o rosto estranho. Mas não tá dando pra repartir de lado. Fica muito evidente, sabe? Como eu falei. Mexe muito com a minha autoestima. Eu fico incomodada. Parece que a pessoa tá olhando, sabe? E é uma coisa assim. Quando incomoda a gente, às vezes a pessoa nem tá olhando. Mas se incomoda a gente, a gente acha que tá. Voltando a minha vida corrida. Que eu ia complementar agora com o que eu tô falando com vocês. Eu, esses dias eu fui no shopping. E assim, tá tão difícil que eu não tive tempo. Nem de, tipo, tirar o esmalte da unha. Fazer, pintar. Fazer alguma coisa assim, sabe? Tava aquele meio termo que é a coisa mais feia do mundo. Ou você não passa nada. E fica com a unha, né? Isso aqui. Ou você retoca o esmalte. Eu tava no meio termo. Que é uma prova. E aí eu passei no shopping. Tinha um... É no shopping cidade. Que é meu shopping favorito daqui. Eu gosto dele, gente. Gosto muito. E aí, passei. Tinha um negócio de cabeleireiro lá, sabe? E um manicure. Não precisei marcar o horário. Só cheguei lá e fiz a unha. Gente, quando eu saí. Parece assim que deu um gás na minha autoestima, sabe? Eu tava até de sapatilha. Tive que ir embora descalço. Saí do negócio. Eu fui direto pro estacionamento. Pra ir embora. Porque o tamanho é a minha falta de tempo, sabe? De, de... De, às vezes, dedicar tempo a mim. E isso é muito problemático. Porque Elayne também, né? É mulher. É esposa. E aí, vem no ponto esposa. Já foi só um dia que ele chega um pouquinho mais tarde. Porque, às vezes, entra serviço bem na hora de ir embora. E, independente dele chegar tarde ou não, esse horário pega muito. Porque vai dando essa hora agora, começa a ter muito sono. Então, é uma fase que vocês não estão vendo aqui. Muitos momentos ou coisas que eu estou gravando pra fazer com o Jefferson e tal. Porque a gente tá, assim, os dois ali, um agarradinho, assim, segurando o outro pra poder vencer as nossas batalhas diárias. Tá? E eu falando aqui, parece que a minha vida é super difícil. Não. Graças a Deus, eu tenho muito, muito, muito pra agradecer. E pouquíssimo pra reclamar. Mas o que eu queria dizer com vocês, neste vídeo aqui. É que existe uma conformidade, que a gente tem que se conformar, muitas vezes, com as respostas que Deus dá. Mas, existe um conformismo que não faz parte do povo de Deus. Eu estou lendo um livro, que é o livro sobre a história dos puritanos, né? Que é os primeiros, os primeiros cristãos protestantes da época que a igreja desmembrou da igreja católica. E, assim, uma coisa muito interessante deles é que eles nunca separavam o trabalho do mundo secular. Tudo, tudo que eles faziam era pra honra e glória do Senhor. Então, até mesmo o trabalho, eles precisavam glorificar o Senhor. E eu estou falando isso porque eu não estou conformada com a situação agora. Não está uma situação impossível. Deus tem me sustentado todos os dias. Mas, está uma situação que eu quero e preciso modificar. E eu falei, eu vou ligar a câmera, porque talvez fale com alguns de vocês. Eu não sei qual é a situação que você está agora. Mas, se essa situação, muitas vezes, não é tão boa. Ou impede você de ter mais tempo pra Deus. Ter mais tempo de lazer com a família, que também é importante. Tem, que impede, muitas vezes, você ali de ter mais comunhão com a família. Eu falo até pras mulheres, né? Que trabalham fora. É orar, sabe? A gente não tem que se conformar com aquilo que não está, assim, está muito bom não, mas está bom. E eu uso muito a parábola da viúva importuna. Então, eu vou deixar pra você Lucas 11, que conta a história de uma viúva que ela importuna um juiz, pra que esse juiz julgue a causa dela. Só que, detalhe, esse juiz, ele não tinha, não temia a Deus e não temia os homens. Ele não estava nem aí. Ele era, tipo, intocável. Mas essa mulher perturbava tanto esse juiz, todos os dias ela estava lá. Julga a minha causa, me ajuda, resolve a minha causa. Ela estava ali, batendo na porta. E esse juiz fala, assim, pra ela. Olha, eu não temo a Deus e não temo aos homens, mas de tanto você me importunar, eu vou resolver a sua causa. E aí, Jesus, ele complementa falando que a mesma coisa vai acontecer com a gente. Então, não deixe de bater a porta, não deixe de importunar Deus. Obviamente que a vontade dele sempre vai ser soberana acima das nossas. Mas o Senhor Jesus quer que nós tenhamos comunhão com ele. E isso só acontece mediante a oração. E tem coisas que ainda não saíram do lugar, porque está faltando mais oração, está faltando mais comunhão. Deus está esperando você ali, ó, bater na portinha, continuar importunando ele acerca daquela causa. E alguma resposta ele vai te dar, mas não deixe de ter comunhão através da oração. Mas também não faça da oração o ato apenas de pedir. Mas é como eu falei, né? Todas as vezes que eu estou passando por situações em que, às vezes, eu estou chateada. Ai, eu estou com raiva do meu marido. E eu, nossa, eu não quero olhar na cara dele. Ou eu estou passando por uma situação difícil. E aí, eu falo, não quero orar. Porque eu estou, né, estou desconectada de oração. Eu estou mal, eu estou no meu estado mal. Aí, eu falo, não, eu vou orar a oração que o Senhor nos ensinou. Então, eu começo a orar o Pai Nosso. E aí, eu começo. Pai Nosso que estás no céu. Quando chega naquela parte, perdoai as nossas dívidas ou nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. Aí, é aquela parte que eu falo. Assim como nós... E aí, já vem aquele refrigério que eu lembro que eu fui perdoada. E é por isso que eu estou perdoando. E a oração, gente, ela é a nossa porta. Na portinha de Deus. Então, eu tenho orado. Orado muito, né? Em favor da questão do meu esposo conseguir se formar. Ou conseguir modificar o horário no serviço. Talvez trabalhar no mesmo serviço, mas modificar a escala. Sabe? Tenho orado nesta causa. E o Senhor ainda não me respondeu. Mas, eu não deixei de bater na porta. Então, eu vou continuar orando. E quando isso acontecer, eu vou testemunhar aqui. Ou se não acontecer também, eu vou falar pra vocês. Gente, Deus falou que não. Mas, nesse meio tempo, Ele aproveitou a situação pra me aperfeiçoar. Pra me fazer mais forte. Então, eu hoje, com quatro filhos, eu sinto vergonha dos vídeos que eu via quando eu tinha um só. Quando eu tinha dois. Porque eu ficava assim, meu Deus, que menininha fraca. Nossa, tá reclamando disso? Pelo amor de Deus. Aí, eu não consigo nem assistir os vídeos antigos. Mas, é porque o Senhor, Ele usou, né? A maternidade e as situações pra aperfeiçoar o meu caráter. E eu sou muito feliz por isso, sabe? E eu vou terminar esse vídeo por aqui. Já tô modo apresentável. Quando o marido chegar em casa, ele vai falar. Amor, como foi? Amor, foi difícil. Mas, eu tô aqui de pé, graças a Deus. É assim que Deus nos aperfeiçoa. É nas nossas fraquezas mesmo. Não vou mentir, né, gente? Foi um dia difícil. Difícil, assim. Foi um dia puxado, né? Difícil é uma palavra muito dura. Foi um dia puxado, mas, né? Tô aqui de pé. Porque quem me sustenta é o Senhor. Que é a minha principal rede de apoio. E é isso, gente. Só lembrando vocês que no final de semana, agora, um pouquinho antes do final de semana, já vai sair ali o início do nosso grupo de mães, né? De educação de filhos. Se você ainda não entrou na lista de espera, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai ser uma bênção. E as vagas são limitadas. Então, aproveita pra entrar na lista de espera. Porque quem tá na lista de espera, recebe a notificação primeiro. Que Deus abençoe. Clica no gostei. Se inscreve aqui embaixo. Tchau. E aí Estou vivendo O louco de Deus O meu futuro Deus poderá O que passou, passou Agora é minha vez